Música Tá piscando, tá gravando o cu do Rodrigo e do Felipe Agora você tá no meio Quem quiser comprar Bota aí, ó o Carlos aí pedindo o PT também Fala com o Felipe Smith, ximite meu cu No Doutor Estranho aqui, ó No Exile Dá sempre preferência Para os mais fortes Nós vamos fazer assim agora Quem fazer mais pontos nos arca Daí no dia seguinte tem preferência E vai ser a entrada do mapa É, tem uma PT ou duas aqui Meus irmãos Cadê o Lucas? Eu vou deixar a PT aqui, mas pega pro Felipe Tá bom O cara já tá tomando o mapa tudo já Ei É... Ele é... Importante pessoal, compra em teleporte, por favor, deixa na letra R Caso tome um slip ou precise fazer rush, use a letra R De rapidão, né? De rapidão, né? De rapidão O Felipe da PT, via Pega, desce aqui, ó Que o Coririnho... Pessoal, pegou parte Pegou parte, vamos pra entrada de Ubaide Não fica aqui ajudando a lag Lucas, dá PT aqui embaixo, ó Mais embaixo, galera Tem o Lucas aqui pra dar PT, ó É bom ter duas PT Aí, agora vai PT, PT Pessoal Manda-me, trai Trai, trai, trai Pessoal Felipe e Buf Pegar PT, por favor Vai pra entrada de Ubaide Felipe e Buf Entendo Buf, por favor A SM ou o Lucas? Valeu Vamos entrar o Baide já? Striker, Alpha, Buf Vamos ver qual que tá o rebento Ah, não tá dando pra entrar? Alguém dá reflect pra mim da Sumona ali? Não tá dando pra entrar? Vem que ele entra Falta 17 segundos, tá bom Falta 15 segundos É, 15 segundos Falta Ah Pupa, Pupa Ataca ele Cadê? Ô Turra, deixa eu te dar reflect Aí Aí, aí, aí Cadê a... Ô Luiz, cadê a Energy Alpha? Bora lá, galera Vamos entrar Vai, rebenta Cadê o Plauto? Tô aqui Cadê a... Tô sem boca de GE Eu também Cadê a Energy Alpha? É a Strike Alpha? Tem uma SM aí Eu não entendo Vai Luiz, pupa aí, ó Eu não entendo Do seu lado Recanta, dá o reflect Pera aí Aí, valeu Luiz Sem reflect, ó Bora, galera Entrar que só tá entrando os malucos de level 4 Jokai, tá vindo a SM de W4 Atrás de nós, viu Fica esperto Não atraso não Vamos logo Era pra dar a PT primeiro Pro GM Eu não dei Pois é Começou a putaria, hein Boa Boa, Raul Boa Pega ele Já foi Já foi Bora Bora Matei um SM Dois SM Um reflect Um na porrada O outro me deu bola de ferro Voltei pro mapa Tô voltando de novo Ah, cheguei aqui o Turra Já matou todo mundo? Já matei um ali Toma o switch, galera Toma o switch Toma o switch É, já quebrou E o GM ta do mapa já em Vou lá pro corredor Vazou o SM Cadê o SM? Vazou, vazou, vazou Vazou, o mapa é nosso Direita, 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 direita Chegou um rush ai, a direita Eu morri Cadê que eu não vi nada até agora Se você morreu, vai embora SM, duas summoner Matei uma summoner Morri pra aquela summoner pica E a Slayer ta viva A Slayer ta forte Não consegui fazer nada Matei a Slayer Felipe ta ai na escuta Tem um SM pesado ai Vamo Felipe Tem um SM que da gente kill ali PT, o inspector PT SM tem um debaixo Tem um SM level 4 Tem um SM level 4 No Switch aqui SM ta vindo debaixo SM level 4 vindo debaixo Morri pra SM O SM ta dando problema Ele tem que ficar direto Gente, quem quiser dividir ali com o Felipe Vim um pouco comigo Tô de boa Eu to indo ai então Tô indo ai também Demora muito Eles tomam o mapa Só eu Demora aqui Mas tem um SM de W4 no meio EBM só Boa Tem outro ai em cima Vem Raul Vem Raul No Switch em cima da esquerda Vem cá Lucas Boa Boa Aí Lucas Em cima de tu ai Vem cá O Jason Da buf no novo Nintendo BK Boa Pode ficar Valeu Valeu Boa E M ta no mapa Não Tô pegando um buf aqui PT, PT Paninha Jason Pode aqui cá Lucas Pode aqui cá Boa O inspector PT Vem aqui Plauto Vem aqui Plauto Cheguei já Deu boa Valeu obrigado Aceita Foi rapidão GG Tô no mapa segurando A pancadaria Tô indo pra ai tá Tô sem punição Tô correndo Tô escondido aqui Bem de boa Isso Bem de baixo Isso Boa Matei o DL Matei e morri com o DL Tá Vamos o Leandro Oi Tô procurando aqui Tô aqui já Tem gente Tô aqui no mapa já Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Matei um SM de level 4 Matei não Ai Faltou o buff do EBK Nossa senhora Que dano é esse que eu tomei O EBK ta com problema aqui ó Ué a par que tu vai ficar alto por 5 segundos aqui ó 5 minutos Matei o SM Acho que era o Ruri hein Buff de Alpha e Strike fazendo a favor Sim era ele sim Dá pelo menos um buff de Alpha aí Uma menossa ainda Tá de boa por enquanto A Nintendo já deu Valeu Tio eu tomei bola de ferro Por isso que eu não consigo teleportar Tu tá onde Tá bem que eu matei ele ó Ha 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 Vamos aqui pro corredor galera Matei uma Summoner ali mano Lindamente Matei duas Slayer aqui embaixo Vamos ficar aqui um pouquinho Leandro Fica aqui um pouquinho Cara não tem nenhum noobzinho pra matar Pra fazer uns pontos ainda velho Caraca Cadê os noobs do jogo Tá vindo Tá vindo É A Valhalla não se inscreveu hoje Ai tá Boa boa Inspector PT Vamos ficar aqui nesse cantinho Vamos ficar aqui nesse cantinho Fica parado Fica parado SM level 4 vindo debaixo Tchau Tô correndo Bora que tá trope Vai 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 Passa Passa Ué que que deu que o Turra tá parado ali Bola de ferro A gente tá esperando ver se chegar alguém aqui Alguém tá ouvindo eu falar Alguém tá ouvindo eu falar Eu sim Sim Eu tô ouvindo você Tem um Leandro Tem um Leandro Tem dois Tem dois Leandro Matei matei um SM Caralho Onde é que tá isso Boa Boa Tá vindo Tá vindo Tá vindo É o main dele Matei matei Vem na PT de baixo O Felipe tá off Vai ficar por um tempo Ah ok ok Aqui ó Próximo Vou só Debof Tem gente vindo aí Tu ou não Tá de boa Matei morri aqui Em cima Tem Slayer Tem Slayer Segue o caminho aí Indo pra esquerda Aí no extremo De cima Vai ter uma Matei o SM De hit kill aqui Toma desgrave Tem um Slayer São de level 4 aqui De boa Ou não né Lucas Eu mandei Lucas Faltou a Slayer Faltou a Slayer Maluco do céu Os cara tão tudo em Alchemar Num Num No switch Lá mano As cara fodão Tão tudo lá Vixi Morri pra Slayer Galera Galera Tava vindo os caras de LEGO 4 por cima Chegou tudo de uma vez Tá beleza Morri pra Slayer O GM tá em algum mapa Tô 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 Inclusive acabei de morrer Aí Felipe Tô chegando Tô chegando Onde você morreu Onde você morreu Tem o DL O DL O DL tá lá no switch Do fundo O D Felipe Felipe Quem fazendo parte É o PK O SM Tem PT aí Lucas Tem PT Pronto Tem Vai Felipe Reflect Larinha Fica parado Larinha Só do seu lado hein Foi 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 Dá PT PT Como é que falta o SM Matei o SM aqui se fodeu cara Me deu bola de ferro Falta Sou Bayer Sou Bayer Tem alguém lá no switch Tomaram né Tomaram Tomaram Galera vamos Vamos Não vou lá na frente sózinho não Porque fica ruim Tô chegando tá Tô chegando Ô Felipe Tô com o tempo de caminhar Presta atenção Eles vão tentar pegar os dois mapas Beleza Bult no interior Tá com um problema aqui Cuidado Dona Boa Do teu lado né Se der Boa aí ó Tô do teu lado também Vem galera Vem galera Vem galera Tá chegando os cara ali ó Pera aí pera aí Fica parado Matei Não morreu Sumou né Pensei que tinha morrido Matei o SM Nossa linda Linda ó Boa Vamos galera Pega o mapa porra Cada um pega o switch Cada um pega o switch Bora 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 GM tá no mapa Cada um pega o switch galera Switch PT Lucas Tem um SM aí ó Pega a switch galera Fora os SM Caralho Ih galera Tem um DL lá velho ó Puta vai lá The Frank Você que é DL pô Mata o cara Morri pro DL Ele tá vivo Matei o SM Tem um DL galera O meu negócio é o DL Não sei se ele morreu Não tá vivo Caralho Quase matei Vai cara Mataram o DL Boa Pega o mapa agora Boa galera Já pega aí Quebra Vai 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 que eu quebro A gente vai atacando aqui Eu tô no switch Vai galera Pega pega Segura aí que eu pego o SM Boa Fica esperto na hora dos switch Dizer assim ó Eu tô no da Avisar quem tá em cada qual viu Tem um SM aqui em cima De blue Ô Geraldo A minha parte tá 1 de novo galera Beleza Fica eu aí Fazendo favor Caralho Fica foi mal Falta o buff de SM Curirinho Eee Nintendo Tô aqui no corredorzinho viu Tô chegando aí Felipe Nintendo EE por favor Buff de Elfa preciso Tinha que ter uma Slayer Avisando por onde tá vindo os caras aí É o Wander Ô Wander Traveco SM O Wander falou que tá sem microfone Ai caralho Boop de Elfa aí Boop de Elfa aí Fazendo favor Onde cê tá? Tô indo na punição galera Felipe deu o buff já Valeu Usa no celular com fone de celular mano Atrás ali Cuidado hein Tá vendo o cara? Ah é É nóis É nóis Vamos lá Vamos lá Ah os cara tão tentando pegar os dois mapas Eles tão com a maioria dos player deles Lá no suíte de Alckmar tá? Então cara nós temos que no mínimo Vamos tentar estabilizar o nosso aqui É Depois a gente tenta mandar os SM Pra tentar dar uma limpada lá É porque tá comodo pra caralho pra eles assim Matei dois aqui embaixo em Ubyde Algumas são bastante Tão vindo de Ubyde aqui DL Forte aqui Estão se juntando Muita defesa Muita defesa Muita defesa Esses SM matou bugado SM do caralho Vai jogar forte ali na bo Ó galera Vamos voltar pro suíte Parece que eles chegaram por baixo Por outro lado Tão se juntando no HS de Ubyde Tem 3-4 lá Ah o DL tá aqui mano Não consigo matar ele não HS de Ubyde Morri pra ele Ah o SM O DL 3SM E aí, moço Moner. O HS de Ubayde. Sabe aquele HS? Mano, o problema é o seu. Eu tô no suíte de cima. Do lado, na verdade. Bato o primeiro e tudo, mano. Mato. Ali. Eita, me matou. Eita, caralho. Eu só fui perto. Carlos, cuidado, Carlos. Eita, Carlos morreu. Cara, eu tô me nascendo lá na puta que pariu. Pegado por cima. Galera, tem um rush deles meio que embaixo do nosso mapa, no suíte de baixo. Felipe, PT? Chegou, chegou. Chegou o DL, mas eu matei ele. Dei hit kill. Matei e morri. Não, eu morri também. Tem dois SM com eles, uma Summoner, tá? Quando eu morri, eu vi. O SM que é a Beoca. O problema do SM é que ele tá com bola de ferro. Ele leva vantagem comigo. Ele acabou de me dar bola de ferro. Porra, morri ainda, cara. A gente usou teleporte, marquei. Não gosto de morrer. PT, Felipe? G, cuidado que na tua frente tem uma Summoner foda, hein? Buffer Nintendo, por favor. Tô do seu lado. Entendo, Buffer. Obrigado. Obrigado. Ô, Sumber, dá o Reflect pra mim. Cadê você? Vem aqui, Ber. Aqui, ó. Aqui atrás de você, você tá andando. Ah, dá buff pra mim, Strike. Matheus, do Summoner, que tava no mapa. G. Pronto, te dei o book. Eu não tô com... Ô, Platão, dá uma andadinha que cê tá aí pra dar o SM. É, ele buga às vezes. Não veio ainda. Aí. Boa. Vai lá. Mano, tá zoado. Mata os DL dele. Não deixou os DL dele vivos, não. É, porque eles podem pegar o DL pra dar o Rush deles aí. Aham. Eu acho que eles estavam... Ah, cara, era o Ampoeiro. Por isso que eles estavam caindo tudo junto. Aquele DL, lá o Ampoeiro, que é uma in, velho. Tem um SM e uma Summoner. Tô indo atrás dele. E tu, você tá com buff já? Nossa, eu vou abrir pro SM. Eu dei teleport. Eles iam me matar, certeza. Aí embaixo, tem um SM e uma Slayer, Lauto. Vem aí, ó. Tá, tá de boa por enquanto aqui. Daqui a pouco eles aparecem. Tá vendo aí até agora um pouco. Vamos vir por baixo, então. Vem por baixo. G, volta. G, volta. G, volta. G, volta. Vem por baixo. Vem por baixo. SM, boa. Elfa. Fica aqui pra dar buff de Elfa. Ó, vou dar de cara com o cara, hein. Vixi, é um SM. Na boa, atrás da gente tem um. Quase matei. Me deu para lá. Vou ter que vazar. Vai morrer. Eu vou dar um pulo lá em Alkmar. Mano, tem um SM com Paralise lá. Quase morri, mano. Dá buff pra mim. É que eu levo minha TT de buff lá. Felipe fica no mapa e fica no outro. Cara, esse SM dá muito trabalho, mano. Meu Deus, velho. Gabriel, o SM você não tenta. Sim, mas ele dá hit kill. Eu só vejo quando ele teleporta do lado. Você fica atacando. Não tenta pegar ele no... Não, eu sei. Eu fico parado. Bom, mas o mapa é nosso ainda, né? Ainda sim. É, mas tem dois SM no switch aqui. Sim. Tentando curar atrás deles. Eu tô fazendo... Peraí, peraí. Então, voltando. Achei que você não tava lá aí. Eu tô brincando da pira com eles aqui no mapa. Pronto, full buff. Já era. O cara tá teleportando longe, hein, Goku. Puta que pariu. Tira da pt. Tô vendo. Chegou o T-Risley embaixo, pela direita. Ué, cara, cadê esse cara, velho? G. Cadê esse cara? Atrás. Volta, Plat. Ah, mano. Vamos morrer. Boa, a Eloá pegou. A Eloá tá jogando hoje. A Eloá não pegou o T-Risley no T-Risley no T-Risley, não? Precisa não, né? Nem faz diferença, né? Matei o D-L no Reflect, mano. Matei o D-L no Reflect, hein? Caraca, mano. Eu gastei uma Potion Violenta. Caraca, morreu. Morreu os caras, tá? Matei o SM de A2L4, na entrada do Switch. Boa, esse cara tá mexendo o saco. A Summoner tá aqui, me deu Slip. Fazer. Buff de Elf, Striker. Mano, seu cú, sua vagabunda. Vai me matar. Só de Elf. Pessoal, tem uma Summoner subindo pelo Switch de baixo, tá? Ela me deu... Tô no Switch de baixo. Já morreu. É, boa. Tô no Switch de baixo. Eu acho que eu matava ela, mas fiquei com medo. Ela me deu Slip e eu corri, mano. Olha, tem uma galera pra entrar aqui no nosso mapa, hein? Aqui na frente, ó. Caralho, eu entrei na cara do... Caralho, eu entrei na cara do... Que no SM, Plauto? Vem aqui perto, que você tá bugado, hein? Eu nesse do Switch de baixo. Deu? Boa, só aí BM agora? Beleza, só aí. Pode quicar. Oi, oi, oi. É, mas o meu coisa buga direto aqui, velho. Tá, pra mim. Fica falando sozinho. Nossa, o dele tá no mapa? Tá, tá no mapa. Tô. Tá meio longe, tô indo junto com ele aqui. Tô no Switch de baixo, galera. Ok. Uma terça, Slayer, vagabundo lá, aquela de level. Ó, pega buff de SM e BK com o Felipe. Eu vou lá, cai off e buffar dentro. Doze minutos, galera. Eita, você tá no Switch não, velho? O Leandro caiu no Discord, ele falou. Putz. Ó, eu acho interessante mandar o Leandro lá pro outro mapa. De o Goku, né, cara? É, seria legal mandar os dois ACM lá. Pelo menos pra dar uma... Tem um DL aqui na parte de cima, eu acho. Vamos lá, Leandro. Não, não, não. Vou descer perto do spot ali, tá? Quem quiser, tem que ter buff o Switch de baixo aqui, ó. Buff o Switch de baixo. O Goku, escreve aí no coisa que ele tinha bugado do Discord, que ele tinha saído. Galera, Rush deles por baixo. Rush deles por baixo. Ó, morri. Cara, escuta, pessoal. Rush por baixo, o HS e o BAD. Tem um... A Summoner Nossa matou e morreu. Tem três SM, tem um Ampoeiro, e tem mais dois Char. O que foi? Goku, acho que era bom eles voltarem, velho. Tô aqui esperando. Tô aqui esperando. Tô mudando a volta pro baixo aqui pra pegar ele pelas cordas. Pega a PT, Elua. Mateu a SM. Ixi, o SM entrou e fez a limpa aqui, cara. São vários SM. Eu matei um deles aqui. Esse SM é chato demais. Matou, eu acho que morreu também. Aí, ó. Summoner. Tá indo a borra aqui? Quase levei a desconect, cara. Puta do pariu. Deu uma travada aqui. E aí, Felipe? Seguramos o Rush deles, hein? Boa. Tô indo com os RING de... Boa. O Amplero, pessoal, o Amplero tá naquele... Sabe o spot menor? O Amplero tá no spot menor, do lado do HS. Acabou de me matar, velho. Nem deu tempo de eu fazer nada. Nasci do lado dele. Então ele vai fazer outro Rush. Eu tô achando que eles vão fazer um Rush pra entrar outra Guild e pegar o nosso mapa, tá ligado? Eu vou pegar a buff de novo que acabou aqui. Mas só tem a no Guild, né? Tem só eles? Então eles vão querer pegar os dois mapas. Vai dar o Rush no mapa deles. Lucas. Matei a SM. Mas eles estão com a maioria lá, tá? Fica parado. Ficou por aí a feia, cara. Oh, foi mal. Quando tem pouquinho assim, vai de boa, mano. Quando tem muita gente. Ah, ele... Show de bola, mano. Deixa eu dar uma olhada. Vocês não estão lá embaixo com o DL? Eles estão com o DL. Murinho, Alckmar. Acabei de falar. Eles estão no spot menor, velho. Spot menor. Lembra o que eu falei agora? Do lado do HS pra baixo tem um spot menor. Eles estão lá. Vocês não estão aqui embaixo. O cara não tá me escutando, velho. Não é possível. Eu tô falando onde o cara tá, velho. Sim. Oturra, o Ampoeiro é o Main. Não, o Ampoeiro já morreu. Mataram ele naqueles potes sozinhos? Ah, já morreu. Ah, então beleza. O Ampoeiro morreu. Bem, pelo que eu tô percebendo, ele tá se isolando nesses buraquinhos. Vou pegar a rebuff aqui. Poder fazer o rush deles. Sim. O SM fez a limpa nos switches. O SM dele ou o Russ? Um deles. O Main é o Ampoeiro ou o Guildless? É o Ampoeiro. Ele falou pra mim que era o Main. Ah, se morrer pra SM também, velho. Tô difícil. SM tá dando só bypass. Tô indo com os dois ring de reflect, ver se adianta alguma coisa. Booth, Felipe. É, mas se entrar aí perto, vai adiantar muito. Ó, mataram o Elfanoss, mas não vi o cara ainda. Ah, agora matou uma boa tequila. Se fudeu, cara. Tá vindo aqui o SM embaixo. Tá. Certo aí. Tá chegando aquela larinha aqui. Passou o punicão. Rush deles, vem de lá no começo do mapa. Ó, tá descendo os caras do level 4 deles. Tá indo rush grande. Tá indo rush grande deles aí. Tá indo rush grande mesmo. Matei um e levei outro. Matei um e morri. Agora não consegue me dar reflect? Tá vindo, tá vindo. Tá descendo um DL, uma Slayer e uma Summoner. Por baixo. Matei a Summoner. Vou matar a outra agora. A outra é uma Slayer. Matei. Peguei o rush deles por baixo, tá? Peguei o rush todo. Eu tô com sangramento. A porra toda. Dá um buffzinho então. Chegando aqui, pegar um rebuff. Tô tudo zoado. Ô, cara. Peguei os carinha. Que maravilha. Fazer uns pontinhos. É bom demais. Entrou um poeiro. Chegou dois por cima. Chegou dois por cima. Matei um DL deles e um SM de W4. Ai, monique, caralho. Tem um SM aqui perto da torre aqui, hein? Caralho. Eu tô fugindo com eles no suíte aqui. Tem três caras deles já lá no suíte, viu? Eu morri. Tem três caras deles. Tem mesmo. Eu tô em um dos suítes aqui já. Só que eles estão me seguindo. PT, PT, PT. Cheguei, então com você. Ah, vou ter que tirar um... Tô chegando por cima, mas não tô brincando. Matei a AGL, matei ela. Tem um SM aqui agora. Quase matei, mano. Vamos lá, Paulo. Quase matei de novo, mano. Puta que pariu. Ah, me deu bola de ferro. Matei. Boa. Boa. Isso aí, Gucu. Eu matei também. Isso, boa. Eu acho que você matou. Eu vou ter que sair, porque eu tô com bola de ferro, cara. Eu matei de longe. Eu fiquei batindo de longe. Eu pulei, eu pulei. Pulei nele. Pô, a parada tá de boa. Isso aí. Geral tá ali. Que esperto. Peguei um SM de W4. Tá com alguém aí, Leandro? Inimigo? Paulo, não esquece, tá me devendo uma coisa. Sim, senhor. Propaganda gratuita pro Felipe, pessoal. Querem comprar Wcoin, Blast, itens. Felipe, Smith, Schmidt e meu cu. É aí, pode falar com ele. Pessoal, sério mesmo. Se quiser comprar com referência aí, Felipe. Ó, galera, eu tô chegando no insuites aí. Eu preciso de Reflect de Summona. Se tiver o... Cadê você? Qual o site que você tá? Eu tô aqui. Pessoal, eu tô mais confiável do server. Pessoal, 5, 6 minutos pra 5, tá? Nossa, tamo... Beleza, peguei. Nossa, mas esse buff de SM tá... Tão rindo por baixo com o rush deles. Tem hora de tirar o rush. O Rita, o Slayer, 2SM e uma Summoner. Beleza? Agora... Tira da para aí, boa, Carlos. Lá embaixo. Boa, Carlos. Ou eles vão dar a volta ou eu vou entrar pela entradinha principal ali do Switch. Já fica na entrada. Já fica na entrada. Já é zero a volta. Já é zero a volta por cima, eu acho. Ah, mano, eu ia vir em rebuff e marquei. Ei, Goku. Tu não quer ir lá no mapa deles, não? Só pra... Tem, eu vou. O Leandro tá... SM fechando o corredor aqui. Pra quem tá descendo. Nossa, eu nasci junto com o Ampoeiro, velho. Boa. Nasci na frente dele. Ô, Pets, dá reflect pra mim. Ô, Carlos. Deu nem tempo de sair do mapa. Reflect, reflect, please. Reflect, buff de... Ah, matei e morri, velho. No Summoner. Onde? Pô. Ah, matei ali. Matei e morri junto. Tô vendo aqueles no corredor se aglomerando. 5 minutos pra 4, beleza? Vou tentar vir por trás deles. Tem um SM. Goku, você vai lá no outro mapa? Tô lá já. Beleza. Tô lá pra incomodar. Tá vindo o Rocha. Morri, morri. Morri matando aqui, sei lá. Morreu. Matei, matei e morri. Tá vindo o rancho em cima dele. Tem três ainda. Tem três ainda. Tem três ainda. Tem três ali em cima ainda. Um Slayer, um Summoner e um SM. Mano, eu tô muito atrás. Na punição ainda, tá? Tô longe. Vou chegar no corredor da porta. Caralho, eu tô nascendo toda hora em cima de alguém. Ele estava em cima. Ele estava ali perto do HS de Ubaid. Tem buff de Elf aí? SM, galera. Cuidado. Matei. Alckmar tá vazio em trás aqui. Caralho, filho da puta. Morri em Alckmar. Tô botando lá. Querem que eu volte pra... Eles estão tudo entrando em Ubaid. Estão cheios aqui de Ubaid. Você vai querer tomar os... Você tem que ter cuidado de Elf e Reflect. Quem consegue dar em você, Gabriel? Oi. Reflect, consegue dar em mim? Cadê tu? Já dei Reflect já. Pessoal, 4 minutos. Eles vão querer dar o rush pra pegar o mapa aqui. Pessoal, presta atenção. Buf, Curirim, Buf e Curirim. Pessoal, presta atenção, caralho. Eles estão dando rush em todo mundo aqui. Por quê? Porque eles vão tentar pegar os dois mapas agora. Já que ninguém tá indo lá, entendeu? Ficar esperto. Qualquer coisa, deixar uns 4 caras pra dar um rush lá. Pode quicar, pode quicar, Lucas. Elf tá lá no mapa. Elf tá lá no mapa disso. Dá Buf aí, Felipe, de novo. Eu acho que, como peço, o Obizedete já ficar lá numa posição estratégica. É. Eu já tô aqui, cara. Buf e Nintendo. Buf e Nintendo. Você tá em Alkmar? Pra mim, Alkmar. Não, tô em Ubaid. Tá. Eu acho que é o seguinte, Obizedete. Pega um lugar seguro, próximo do suíte, mas não lá dentro do suíte. Próximo. E fica lá em Alkmar safe, tá ligado? Um lugarzinho. Olha, vem coordenada 128, 49, em Alkmar. O Alkmar é onde mesmo? É aquele primeiro de baixo, do lado esquerdo, né? Em cima. Plata, é pra ficar em Alkmar ou em Ubaid? É, você que tá com o Maim, fique em Alkmar. Por quê? Porque eles vão ser, eles dão um rush pesado em Ubaid, a gente não conseguir segurar, a gente vai dar tudo pra Alkmar daí, beleza? Vem coordenada, então. A gente tem que quebrar o rush deles, a gente tem que ficar em algum lugar. Eu entrei em Alkmar. Pessoal, nós vamos tentar segurar. Isso daí é um plano peso. Mateu DL, morri. Tá, boa. Tô indo. Embaixo, esquerda. Tô dentro de Alkmar. Tá, Matheus Sumoner, Matheus Sumoner. Tá limpinho aqui, tô em cima do suíte. 28, 49, pô, com o GM. Oi, Plauto. Vem aqui. Plauto, estão todos abaixo no Ubaid? Todos Ubaid, todos Ubaid. Embaixo. Estão embaixo. Suíte de cima, suíte de cima, Ubaid tem o Alkmar. Ô, Eloá, vem. Vem, Eloá. Cuidado que está Ampuero e todos abaixo no Ubaid. Cara, o Eloá fica no meio parado ali. Aqui, fica aqui. Não entra lá não. Vem pra cá. Pra ninguém te ver. Eu entro, Plauto. Aí, fica aqui. Cara, acho que não compensa ainda. Dois minutos. Eu tô chamando o Eloá pra vir, cara. O Eloá tá lá no corredor. Eu mandei mensagem. Mas aí, é bom que quebra o rush também. Cuida aí, Plauto. Cuida aí, tem o SM. Gocu, Gocu, vai no outro mapa, Gocu. Vai no outro mapa, Gocu. Não. Matei, matei. Tem dois SM. Pega a buff aqui, ó. Pega a buff, curirinho. Boa. Tem mais um. Tem mais dois. Tem mais dois. Me deu para lá. Fica atenção o tempo. Dois minutos. Dois minutos, hein. Ó. Pessoal, tem um SM e uma GL no suíte. Eu morri. Caralho. Vamos pegar o mapa. Matei, matei. Vira no outro mapa. Vira no outro mapa. Matei, matei. Tô segurando no suíte. Pessoal, tem que ter quatro pessoas lá para pegar o mapa. Vamos descer, vamos descer. Nós estamos em um 10 aqui, ó. Vamos descer todo mundo. 10 todo mundo pega. Vai no geral. Caralho. Tô segurando o suíte. Fica aqui, Eloá. Vai, 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 vai. Bora, pega esse mapa aí. Tem dois suítes. Tem dois suítes, Yakumar. Identifica os suítes, galera. Identifica os suítes. Quem tá em qual. Mori. Pega, pega, pega. Pega o suíte. Pega o suíte. Nossa, na volta a um. Estou chegando. Estou chegando. Estou pegando só que está vazio. Qual suíte está vazio? Vai no outro suíte. Boa, boa, boa. Boa, é isso aí, pô. Filha das putas. Era isso que eles... Pega o suíte, pega o suíte. Boa. Aê. Já era, acabou. Boa, é isso aí, mano. Filha das putas. Ai, meu coração, piado. Boa, boa, galera. Boa, boa. Boa pra caralho. Cara, eu matei um monte ali no suíte no final, cara. Puta, que pariu. Que loucura. Gabriel. Oi. Hã? CP. Ih, eu tô PK. Já matei um monte aqui. Gabriel, sai daí, cara. Vai dobrar as coisas, que louco. Não sou eu você, não. Caralho, que desespero. Pior que tinha uma galerinha ali. O negócio é que eu fui muito devagar, fui muito lento. Só que essa nós tínhamos planejado um pouquinho melhor, nós tínhamos pegado os dois mapas, porque eles estavam perdidos. Eles estavam tentando um rush aqui. Lá em... Lá em Altmar tinha uma negada em um suíte só deles. Eles tinham muita gente, cara. É, eu botei... 855 pontos. Quantos? Quantos? 855. Uau. Muito bem. Muito bem. É, galera. 10 pontos. Preparar aqui pra... O que foi esse, óbvio? Fiz 270, fiz pouco, hein, velho. Fiz 450 pra eu passar. Eu nem vi. Oxe, meu... Elf Energy fez 15 pontos, como? Papador, hein. Reflect, será? Sei lá. Eu morri uma vez pra Slayer só. 315 pontos. Ataque mais 30. A Wind não é muito bom, né? O melhor é a Dark mesmo. É. Mas voou, boa, hein. Deu de dar uma segurada ali. Cara, foi por pouco. O Jonathan fez uma limpa ali no mapa deles. É o Goku, né, cara? Eu tava mandando energia pra ele aqui, pra Jinkedama, cara. O pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. É. Ai, galera. Deixa eu partir aqui. Valeu, Jonathan. Valeu aí, falou. Valeu, valeu. Bora pro CC. Falou, falou, falou. Valeu, gente. Vou lá. CC, CC. CC de noob. Tamo aqui. CC. Graças, Manito. Graças, Carlos. Graças. Graças, Prauton. Frank, give me part, please. Part, please. Vamos, Icarus. Não tenho level. Caralho. Sou inubito. Vou tentar não cair. Ai, tá difícil. Eita, porra. Ah, cair. Vai tomar no cu, Summoner do caralho. Só cai. Também cair. Também cair pra Cossummoner. Matou a Slayer, ela matou eu naquela porra de Batmanzinho. Ai, caralho. Tô correndo aqui. Não cai ainda. Eu sempre caio. Boa. Ah, vagabunda. Vai morrer. Levou um hit. Cara, eu não consigo ficar vivo nessa merda aqui no finalzinho pra ter o X1zinho gostoso. Ah, morri pros bots. Fazio. Parabéns, fila da puta. Ah, faltando. Só eu e os bichinhos. Faltando 18, mano. Caiu. Ele come. Come. Pá. Eu morri, velho. Eu também levava em termos ali. Desgraçado ali, velho. Filha da puta. Caralho, Gabriel. Pegou três blazes sem show no CC. Puta que pariu, velho. Amigos, obrigado a todos. Muito obrigado. Já tem o reparto e pronto. Maldito. Vamos a devias três. Vamos, vamos. Mas espera aí. A Airbizente é tão safada que daqui a pouco o mapa mais pica do jogo vai ser devias três. Ela fez Atlas. Devias cinco. É. Vai ser alguma coisa tipo Darkings of Devias. É a nossa pegada aí mesmo. E o boss vai ser Boss of Queen. Ou a falta de criatividade, né, cara? Filha da puta. Ela não se esforça, né? Um pouco. É. De Vulcanos pra baixo ali. Todos os mapas. Menos só Scored Canyon ali que... É um novo. Só ele. Oh! Opa! Esse aí pode me dar de presente. Esse Glória aí, cara. 114 de defesa elemental. 144 de wizard. Muito, muito, muito bueno. Muito bueno. Nossa. Muito. Os dois. Pornografia pura esses brincos novos aí. Nossa. Por que você não fala... Ô, Carlos, transforma o outro também. O Paglory. O Firefighters. Mais 11 já? Sim, sim, sim. Transforma. Senta a porra, né? A gente diz aqui no Brasil. Senta a porra. Estamos em... Darkness of Devias, galera. Fazendo um hunt aqui. Valeu, galera. Tô saindo daqui. Até pro próximo. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Estamos em um spot de Elite agora. Elite Et. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. A nossa guia é foda pra caralho. Todo mundo aqui é gente boa. Nós só se diverte, velho. Vou resetar meu RF pra ARF. E vou tentar upar. Não aguento mais essa parada de PVP sem upar. É isso aí. Pai de dinheiro. Muito dinheiro, né? Foda. Já tô cansado. Mas é isso. Valeu, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.